Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos ver os resultados da Serena agora, energia, ok? Ômega mudou agora para Serena, então vamos observar os resultados do 3T23, Serena Ômega. Vamos lá, vamos fazer primeiro aqui a base anual, 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, faremos os 9 meses, indicadores e custos, bastante coisa. Vamos lá, margem bruta avançou 12 pontos percentuais, margem operacional avançou 10,8 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada passou de 48%, 48,5 para 57%, um avanço de 8,4 pontos percentuais e a margem líquida avançou 5,3%. Receita líquida cresceu 198 mil, arredondando aqui, ou 29,6%, o lucro bruto cresceu 83,2%, lucro operacional avançou 81,7%, EBITDA ajustada cresceu 52% e o lucro passou de 44.150 para 103 mil, um avanço de 58 mil, 878 ou 133% aqui a mais. Base anual, números estão muito bons, vamos ver agora aqui na base trimestral, a margem bruta avançou 17,7 pontos percentuais, margem operacional 18,4 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada 9,2 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 16,6% para 11,9%, um avanço aqui de 28,5 pontos percentuais. Receita líquida cresceu 42%, ou 256 mil, o lucro bruto avançou 147%, lucro operacional cresceu 177%, EBITDA ajustada avançou 69,7% e o prejuízo saiu aqui de menos 101 mil para um lucro de 103 mil, um avanço aqui de 204 mil, saindo de um número negativo para um número positivo. Ok, aqui na base trimestral também os números parecem bons, vamos ver os 9 meses agora, aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas também buscam mais conhecimento, obrigado. Vamos continuar, vamos continuar, margem bruta avançou 6,5 pontos percentuais, margem operacional cresceu 7,9 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada avançou 6 pontos percentuais arredondando e a margem líquida 4,45 pontos percentuais aqui de ganho de menos 8,45% para menos 4%. Receita líquida avançou de 1,715 mil para 2,058, excelente aqui, um ganho de 343 mil aqui arredondando na receita ou 20% a mais. Lucro bruto cresceu 51,8%, lucro operacional avançou 68,7%, EBITDA ajustada cresceu 35,6% e saímos aqui de um prejuízo de 145 mil nove meses, ok? Desde janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. Saímos aqui de um prejuízo de 145 mil para um prejuízo de 82 mil, uma redução aqui de 43% ou 62 mil aqui na redução do prejuízo, ok? Nós vemos melhoras aqui, apesar de ainda estar no prejuízo, estamos vendo melhoras operacionais. Vamos ver então aqui outros números. Receita líquida, últimos 12 meses, 2,779 mil. Lucro, últimos 12 meses, 51,474 mil. Margem líquida, 1,9%. Já o lucro por ação, 3T23 ficou em 17 centavos. Nos 9 meses, 2023, menos 13 centavos. Últimos 12 meses, 8 centavos. Lucro por ação. Valor da ação, R$8,92 utilizado para os cálculos. PL 12 meses está bem elevado, 107,9. Acima de 20, eu acho um PL muito elevado, ok? PL aí eu chamo que é um indicador de burra, né? Um PL muito elevado pode comprometer o crescimento aí do valor das ações, ok? E está bem elevado aqui porque a empresa está com prejuízo aqui, né? Nos 9 meses, embora esteja com lucro aqui nos 12 meses. Então, isso aí por estar com um valor positivo, né? Um lucro positivo, apesar de baixo aqui em relação, né? A quantidade de ações e o valor da ação aí. Isso dá um PL bastante elevado de 107,9. PVP 1,09. Valor patrimonial por ação, R$8,16. Ou seja, estamos pagando R$8,92 por uma ação que vale R$8,16 de acordo com o valor patrimonial por ação. Aqui está bem perto do 1, né? Aqui 1, abaixo de 1 indica que está com desconto. Então, a gente está pagando aí 9,3% a mais, né? Está quase, está bem aí perto do desconto, né? Ela estava com desconto aí alguns dias atrás. Ela cresceu aqui, subiu recentemente. Mas ela estava com desconto aqui, ó. R$7,60, né? Ali ela estaria com desconto. Ela subiu aqui um pouquinho recentemente. Então, agora não está com desconto. Mas está bem próxima ali, né? Abaixo de R$8,16, ela opera com desconto. Por que está tão próximo aí o desconto? Porque os resultados não têm aí sido muito bons, né? Está melhorando, mas ainda falta mais um pouco aí para melhorar, né? Capital social realizar aqui 2T23 para o 3T23. Não houve alteração. Número de ações também não mudou. Valor de mercado 5 bi, 554 mil. 0% de dividendos nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$193.452 mil. Lucro aqui ou prejuízo acumulado, R$82.201 mil. A alavancagem está bem elevada, ok? 6,2 aqui. Esse é um dos fatores aí que podem sugar bastante, né? O lucro da empresa aqui, ó. Resultado financeiro líquido, né? A alavancagem aí alta. Subtrai aí dos lucros da empresa. Porque a empresa acaba tendo muitas despesas financeiras. E aí, por isso que é importante aqui observar o resultado financeiro líquido, ok? Muito alta a alavancagem. Em cima de 3,5 aí, muitas empresas têm seus níveis aí máximos de alavancagem. Em torno de 3,5. E aqui está 6,2. Uma alavancagem boa aí seria abaixo de 1. Melhor ainda se tivesse no zero, né? O abaixo do zero aí com caixa na empresa. Porém, aqui a alavancagem está bastante elevada. Um ponto de atenção, ok? A alavancagem elevada também pode comprometer aí o valor do crescimento das ações. Já que subtrai dos lucros, obviamente. Essa é a correlação. Vamos ver brevemente aqui também um pouco dos custos agora na parte trimestral. Eu vou pôr o foco mais aqui na base trimestral, ok? Mas vou ver aqui brevemente também a base anual. Porque aqui nós tivemos umas variações mais interessantes. Mas vamos ver aqui também bem brevemente. Receita líquida cresceu 29%. Os custos aumentaram 7,2%. Então fechamos com lucro bruto positivo aqui. Variação positiva de R$164 mil arredondando ou R$83,2%. Despesas receitas operacionais elas cresceram 57%. Equivalência patrimonial houve um ganho aqui de R$6 mil. Fechamos com lucro operacional aqui positivo. Tanto na 3T22 quanto 3T23. Uma variação boa aqui de R$147 mil. A gente vê realmente melhoras operacionais aí, ok? 81% a mais. Resultado financeiro líquido aqui. Calcanhar de Aquiles, né? Subtraindo bastante dos lucros ali. Do lucro operacional da empresa. Fechamos então aqui com o lucro antes dos impostos de R$62 mil para R$134 mil. Um ganho aqui de 113%. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui lucro consolidado de R$44 mil, R$150 mil para R$102 mil aqui, R$519 mil. Aqui embaixo atribuído aos sócios e controladores. R$44 mil e 150 mil para R$103 mil, ok? Então vamos ver agora aqui na base trimestral porque tem umas variações mais interessantes. Tivemos aqui ganho de receita de 42%. Os custos aumentaram 9%. Fechamos com uma variação positiva aqui no lucro bruto. R$214 mil, R$841 mil, 147% a mais. Despesas, receitas operacionais cresceram 81%. Equivalência patrimonial. Houve um ganho aqui também de R$23 mil. Então fechamos aqui no lucro operacional de R$118 mil contra aqui R$327 mil. 3T23, excelente ganho aqui operacional, ok? Então fechamos aqui com o resultado financeiro líquido que houve uma melhora de R$201 mil para R$193 mil, um ganho de R$7.728 mil. Então temos o lucro aqui antes dos impostos que passou de menos 82% aqui no 2T23 para R$134, né? Então por que teve esse ganho todo aqui? Esse que eu achei interessante observar, ok? Estávamos com prejuízo e agora estamos com lucro aqui. Vamos ver aqui, ó. Tivemos ganho aqui na receita líquida do 2T23 para o 3T23. Então aqui só o ganho da receita aqui já foi um catalisador, né? Para esse resultado positivo. Porque nós tínhamos R$609 mil de receita, passamos para R$865 mil, ganhamos R$256 mil. Por isso que é importante ter o foco no aumento da receita, né? E eu acho que esse é um ponto importante que vem aí segurando, né? As ações agora aí no novembro para dezembro agora. Porque a receita realmente ela vem aumentando aqui, ó. 1T23, R$583 mil. 2T23, R$609 mil. E agora 3T, R$865 mil, né? Observando aqui também atrás, ó. 533 no T22. 2T22, R$513. 3T22, R$667. Então a gente vê aqui a receita aqui, pelo período observado, está realmente em recorde. Então isso é um fator aí muito positivo que tem contribuído para o resultado melhor agora, ok? Aumento de receita ao lucro bruto aqui. Já observa aqui do lucro bruto para o lucro operacional, já houve um ganho aqui extraordinário, né? Realmente aí devido ao grande aumento da receita. Lucro bruto R$146 para R$360, ganhamos R$114 aqui. Então, havíamos fechado aqui antes dos impostos com prejuízo. E agora fechamos com lucro. Excelente. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui 2T23 com prejuízo líquido de menos R$101 mil. E o lucro aqui de R$102,533, atribuído aqui ao sócio da empresa controladora, aqui é o consolidado, ok? Aqui sócios controladores, menos R$101 para R$103 positivo. Excelente. Vamos ver os nove meses bem brevemente também. Ganhamos aqui 20% de receita. Os custos aumentaram 9,6%. O lucro bruto avançou 51,8% ou R$218 mil aqui de avanço. Excelente. As despesas ou receitas operacionais avançaram 7,1%. Equivalência patrimonial ganhou 58,9%. Então fechamos aqui o lucro operacional de R$335 mil para R$566 mil. Um ganho de R$230 mil, muito bom. E adicionando vilão aqui, resultado financeiro líquido, passamos de menos R$444 mil para menos R$583 mil aqui, arredondando uma variação aqui de R$138 mil aqui para baixo, menos aí para os bolsos da empresa. Lucro antes dos impostos aqui, no caso prejuízo, de menos R$108 mil para menos R$16 mil, uma melhora aqui de R$91 mil, muito bom. Já adicionando os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro consolidado aqui, nove meses 22 de R$145 mil contra aqui, nove meses 23 de R$82 mil, ok? Negativo, ok? Uma variação positiva aqui de R$62 mil, a melhora aí no prejuízo, né? E aqui também atribuído aos sócios controladores, de menos R$145 mil para menos R$82 mil, uma melhora aqui também de R$62 mil e R$818 mil. Ok, estamos vendo progresso, né? Vemos progresso na parte operacional, realmente o foco aí agora está na alavancagem, né? Porque a empresa está dando lucro aí, né? O lucro operacional está ok, está crescendo, evoluindo. Então, realmente a questão é a alavancagem aqui, a parte financeira, ok? Mas a empresa aí está tendo uma boa performance na parte operacional com aumento de receita. Excelente! Vamos brevemente então ver aqui um pouco dos números da variação das ações este ano, agora a Serena. Ela começou o ano valendo R$8,98, com base na última cotação R$8,92, uma perda de R$6 centavos por ação ou menos 0,7%. Um ano atrás ela valia R$9,86, com base na cotação atual R$8,92, uma perda de R$0,94 por ação ou menos 9,5%. Observando aqui pelo gráfico também, demos uma olhadinha já, mas aqui no comecinho do ano lá nos R$8,98, passou a subir aqui a partir do mês 4 na expectativa aí da queda dos juros da Selic, que realmente aconteceu e beneficia aí bastante as empresas, né? Já que ela pode ter menores despesas financeiras e aumentar o lucro, né? A receita vem aumentando e aqui passou a corrigir aí mais em questão da economia global mesmo, taxa de juros dos Estados Unidos e em novembro a bolsa deu uma animada, né? Já com a estabilização aí, o possível estabilização ou corte dos juros na economia americana e ela passou a dar sinais de melhoras aqui, né? Além dos resultados melhores, né? Que ela vem trazendo já observados aqui na melhor operacional com ganho de receita, ok? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Serena, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte pra você, sucesso e até a próxima!